Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento do meus patronos VIP www.patreon.com.br Rodrigo Constantino, vá lá, você pode se tornar um patrono também, ajudar na minha causa, na minha independência, participar de lives exclusivas de um grupo de WhatsApp e muito mais. Bom, eu quero focar hoje basicamente na situação política do Brasil e, para ser mais específico, na pesquisa recente que mostra o presidente Bolsonaro liderando em todos os cenários para a eleição de 2022. O levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, para a revista Veja, mostrou que se as eleições fossem hoje, e é sempre importante fazer aqui um alerta, um caveat, de que isso não captura exatamente o cenário que vai estar lá na frente, isso é óbvio, tem muitas coisas que vão mudar, você pega uma fotografia e não um filme, mas é relevante. O presidente Bolsonaro seria reeleito em todos os casos, com margem de erro de dois pontos percentuais para cima e para menos, ele aparece na liderança no primeiro turno com algo entre 27,5% e 30,7% dos votos. E, para o segundo turno, entre 44,7% e 51,7%, dependendo do seu oponente. A pesquisa foi realizada agora, entre os dias 18 e 21 de julho, e o que chama atenção é que você pode meter até Sérgio Moro, você pode meter o Haddad, que tem o Recall, porque foi o candidato que teve, mal ou bem, dezenas de milhões de votos na última eleição, Ciro Gomes, Luciano Huck, todas essas grandes esperanças da turma da oposição, o João Dória e por aí vai. E chama atenção porque a própria revista Veja, que obviamente não é um veículo de comunicação bolsonarista, precisou reconhecer na chamada, no subtítulo ali da chamada, que mesmo em meio a uma tempestade política e à frente de um país dividido, o candidato à reeleição segue firme, forte e inabalável. Isso virou quase um slogan já, uma hashtag, firme, forte e inabalável. E a revista continua, o governo Jair Bolsonaro passou nos últimos três meses por uma tempestade política perfeita. A crise inaugurada pela pandemia do novo coronavírus, menosprezada pelo presidente desde o início, somaram-se à conturbada demissão do seu ministro mais popular, o Sérgio Moro, duas trocas no Ministério da Saúde, abertura de um inquérito para apurar interferência política na Polícia Federal, divulgação em vídeo de uma escabrosa reunião de seu gabinete, cerco a bolsonaristas radicais em duas investigações do Supremo, a prisão de Fabrício Queiroz, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, em uma casa do advogado de Bolsonaro, o diagnóstico do Covid-19 do chefe do executivo e o saldo nefasto de mais de 80 mil mortos pela doença. Quando a gente lê esse resumo dos últimos três meses, feito pela revista Veja, você imagina que o presidente Bolsonaro vai ser o patinho feio da corrida, sem falar dos ataques constantes pesados e pesados da mídia, da imprensa tradicional, certo? Mas não é nada disso que acontece, ele mostra incrível resiliência, inclusive pesquisa recente tinha mostrado já a taxa de aprovação voltando a subir três pontos percentuais e ali acima de 40%, né? É um dia difícil para os locais de centro, né? E talvez isso tenha alguma relação aí com a postura um tanto oportunista, quiçá golpista, dessa turma, né? Da turma do establishment. Eu era de um grupo de WhatsApp com uma turma, abre aspas, liberal, né? Que fazia ali até um bolão para ver quanto tempo o ministro Paulo Guedes aguentaria no governo, já que ele seria inevitavelmente utilizado como instrumento pela ala integralista, fascistóide, que seria a essência do bolsonarismo, segundo esses meus queridos colegas, né? Bom, adianta no tempo aí mais de um ano e meio, o Paulo Guedes segue firme e forte. E essa turma, hoje, faz uma campanha intensa para derrubar o ministro. E não é a traição do ministro, é deles mesmo. E isso precisa ficar claro, né? Não adianta mencionar, por exemplo, a CPNF, ó, o Imposto Ipiranga, agora estão com essa tirada, né? O Marcos Sintra era da equipe desde o começo e todo mundo sabia já que ele era o homem de uma nota só. Ele era o grande defensor desse imposto, porque, como diz o próprio ministro, amplia muito a base, diminui muito a sonegação e, com isso, você pode manter um imposto pequeno e desonerar um imposto que ele considera muito mais pernicioso, que é aquele que incide sobre a folha de pagamentos, os encargos que dobram o custo de um assalariado para a empresa, né? É legítimo debater aqui a CPNF, tem muitas desvantagens, é um imposto que incide em cascata. Aliás, não existe imposto bom, só imposto menos pior. Uma análise séria levaria em conta tudo isso. O governo demorou a enviar a sua reforma tributária? Demorou. Tentou fazer de forma fatiada, de forma amena, muito aquém do ideal para um liberal? Sim. Por quê? Porque precisa de um congresso para aprová-la. E se for mandar tudo o pacote de uma vez, é uma PEC que dificilmente sai do lugar. Como eu venho repetindo, isso é um vespeiro pior do que a reforma previdenciária. Porque isso mexe com o pacto federativo, a divisão do bolo entre estados, municípios e união. Isso mexe com divisão setorial, o cobertor é curto, se você puxa para um lado o comércio e varejo vai chiar, se você puxa para o outro lado a indústria vai chiar, tem os bancos e por aí vai. Então é um vespeiro. Em vez de fazer essa análise séria dessa maneira, a turma está imposto e piranga. Está repetindo que o ministro quer a volta da CPMF, ignora que isso é um pacote muito mais amplo que envolve a redução dos encargos trabalhistas e por aí vai. Então a pergunta de novo que eu faço é, quem mudou? Quem mudou? É o Paulo Guedes que mudou? Ele virou de repente um desenvolvimentista? Ele largou de vez, abandonou todo o seu currículo liberal? Não, né? Não. Então veja, é claro que o governo tem defeitos. É claro que ele se afastou de algumas bandeiras vencedoras, porque isso se chama governar num país complexo como o Brasil, dominado por um congresso fragmentado e poderoso que mal ou bem foi eleito. E não vou nem falar do Supremo, que vem tentando dificultar a governabilidade, com abuso de poder que é ignorado por esses, abre aspas de novo, liberais. Então quem mudou? Quem mudou nessa história? Eu preciso fazer essa pergunta, porque está ficando muito claro isso. A mesma turma que reclamava que o Bolsonaro queria atropelar o congresso, que era autoritário, que queria bypassar os parlamentares e queria governar sozinho e que não tinha diálogo, a mesma turma critica agora a aproximação e o diálogo com o centrão. Então o que querem, afinal de contas? Que o presidente não possa governar porque ele não quer ir pelo mensalão. Isso já ficou claro. Um ano e meio de governo sem escândalo de corrupção. O covidão está pegando aí um bando de governador e prefeito. Não tem nenhum escândalo no governo federal. Isso é outra coisa que é ignorada pela turma que sofre da síndrome de desequilíbrio do Bolsonaro, fazendo uma referência aí ao derangement syndrome que falam do Trump nos Estados Unidos. É a turma incapaz de reconhecer qualquer mérito no governo ou no presidente. Um governo que, repito, sem escândalo de corrupção, com uma agenda virtuosa, com vários craques em vários ministérios, com a aprovação da reforma previdenciária, que economizou o dobro do que ia economizar a de Michel Temer. Mas é tudo isso a despeito de Bolsonaro. Bolsonaro é a pior coisa que há. Se você for ler o editorial do Estadão de hoje, é a tragédia dentro da tragédia. Como seria a crise da pandemia sem esse presidente? Ninguém sabe. Como quem diz assim? Ele é o responsável por muito do que estamos vendo aí de ruim. E conclui que a única coisa que resta é a democracia brasileira ir amadurecendo. Ou seja, amadurecer significa seguir aquilo que os arrogantes responsáveis pelo editorial do Estadão pensam em relação ao país, enquanto que a pesquisa que sai no mesmo dia mostra que o povo não está concordando muito com isso. Será porque o povo está percebendo o jogo surdo do establishment? Será que é porque o povo não está gostando nem um pouco da conduta da imprensa em geral em relação a esse governo? Que é busca de picuinha, de pelo em ovo, só ataque, distorção, oportunismo, demagogia. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Será que tem a ver com o STF fazendo o que está fazendo sob um certo silêncio constrangedor de muitos? A começar pelo ex-ministro Sérgio Moro, que está meio mal aí nas pesquisas, né? Então, como é que fica essa situação? Quem mudou de fato? Quem mudou de fato? Os defeitos existentes do governo e do presidente são reais. Agora, as críticas não são construtivas e nem levando em conta o senso de prioridade e proporção. Será que essa conduta é explicada pela postura do governo? Ao julgar pela cobertura que o governo recebe, o presidente especialmente, estamos diante do pior governo do mundo e da história. E claro que não é isso. Claro que não é isso. para quem tem o mínimo de independência e isenção, imparcialidade. Então, o pior de tudo é aturar essa turma, essa turma, abre aspas uma vez mais, liberal, me chamando, por exemplo, de vendido. Vendido, gado. Todo mundo é gado, robô ou vendido. Só tem três opções para reconhecer qualquer acerto do governo. Ou condenar qualquer excesso da mídia, do legislativo ou do judiciário. Veja, o público, lá fora da bolha, percebe o truque. É por isso que essa turma, liberal, entre aspas, radical de centro, derrete em sua irrelevância. Enquanto os, abre aspas, passadores de pano, segundo a sua narrativa patética, conquistam cada vez mais audiência. Veja o canal do Lacombe, que já passou de um milhão de seguidores no YouTube. E veja o vídeo que a tal emissora, que faz campanha diariamente contra o governo, teve de repercussão no YouTube, que foi pior até do que o próprio Sérgio Moro, no seu lançamento de colunista de revista. Tiveram 280 mil descurtidas para só 5 mil curtidas. Foi pior do que a proporção do Moro, ou parecida. Como é que fica isso? Não estão querendo enxergar o que está acontecendo. Não estão querendo enxergar. Eu faço muito orgulho de fazer parte desse timaço aí, que eles criaram um meme, né? Botando como roupa de diarista, de passador de pano, né? Que tem lá um monte de gente da Jovem Pan, inclusive, que eles chamam de Jovem Pan. O Augusto Nunes, o Guilherme Fiúza, até o Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel. Aí tem o próprio Lacombe, o Alexandre Garcia, o Caio Coppola, da CNN. Meteram até o Vitor Brown. Coitado. Orgulho de fazer parte desse timaço que tem feito a faxina mesmo. Sabe que faxina? Levantando a poeira do lacre dessa patota e expondo a hipocrisia que estava debaixo do tapete escondida no humanismo do seu discurso demagógico. O Kim Kataguiri, do MBL, escreveu Cada dia de Paulo Guedes no governo é mais um dia de destruição do liberalismo econômico no Brasil. Paulo Guedes virou o inimigo do liberalismo econômico. Kim Kataguiri passou a ser o grande ícone do liberalismo. Veja o nível de arrogância e de oportunismo de quem sequer percebe sua própria insignificância. É demais, gente. As pessoas percebem esse jogo. Percebem e reagem. Está aí a pesquisa. Está aí a pesquisa. Trata-se de puro desespero isso. Falta de uma narrativa, de uma bandeira. Está exposta de forma escancarada essa postura deles que só visa ao jogo puro de poder. Não tem um resquício de patriotismo, de espírito público nisso. É impressionante. É impressionante. E aí o presidente vai lá ter um bate-papo rápido na saída de moto depois de mais de duas semanas que ele está com coronavírus assintomático já conversa com dois garis e ele é tratado por essa turma como um assassino cruel. É como se ele tivesse ateado fogo ali naqueles garis que nem fazem alguns aí, né? Filho de elite mal criada. E não acontece nada com esse senhor infectado e irresponsável que pode infectar os garis? Perguntou uma dessas aí. Que foi logo curtida por vários da patota, da turma do selo azul. É um negócio bizarro. Como é que vocês querem que as pessoas não percebam lá fora isso? Não é preciso ser um bolsonarista fanático daqueles que idolatram o seu mito para perceber que há um jogo muito sujo por parte do establishment contra o presidente e o governo. E aí a turma reage com uma postura reativa, legítima, compreensível de defesa das instituições e da própria democracia. É defender o governo de ataques pérfidos que não tem nada a ver com crítica construtiva que são bem-vindas sempre. Sempre. E que muitos têm feito. Muitos têm feito. Não vai ser uma boa sexta-feira para esse pessoal depois dessa pesquisa. Eu comentei sobre a egotrip do Mandetta essa semana também. Eu quero terminar com isso, né? Porque o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu em entrevista, como ele tenta dar entrevistas para se manter sob o lofote, né? Que ele pode ser candidato a presidente daqui a dois anos, né? Não diga. Ninguém podia ter percebido que ele usou como palanque eleitoral a pandemia, né? Ele disse, em 2022 eu vou estar em praça pública lutando por algo em que acredito. Uma revolução verdadeira, chamou ele, né? Se o Democratas, que é o partido dele atual, acreditar na mesma ideia, eu vou. Se o DEM achar que quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Quer dizer, ele está tão arrogante e tão cheio de si que ele não precisa nem do partido. É o exército de um homem só. Henrique Mandetta. E aí ele disse que pode, inclusive, contar com o Sérgio Moro numa chapa, mas como vice, porque o Moro não tem experiência política. Ele é o cabeça de chapa. O cabeça de chave. Veja que coisa incrível, né? É uma egotripe. É uma egotripe. Ele disse, vai que rola, né? Pois é, vai que rola uma chapa dessas, né? O Rolando Lero, como eu o chamava durante a pandemia, com aqueles discursos infindáveis que acabavam na sua infância, me bloqueou por conta disso, né? É o espírito democrático e público dele aí, de debate. Dizia que tudo é ciência, ciência, ciência. Contra os obscurantistas, sociopatas, né? Como o presidente. Gente, hoje em dia tá muito claro que isso aí é uma narrativa muito forçada pra dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo. O político ortopedista, né? Deve ter acreditado nesse troço. De tanto que ele repetiu que ele era ciência, que foi exonerada a ciência da pasta da saúde quando ele saiu. É uma megalomania tão grande, né? Que é constrangedor. É constrangedor. Essa egotripe do Mandetta vem de alguém que sequer vai ser muito lembrado lá em 2022. É impressionante o negócio, né? Talvez ele seja eleito pra síndico do prédio dele. É triste. Na bolha do Beautiful People, dessa patota progressista, né? Da Vila Madalena, do Leblon. Ele deve fazer o maior sucesso. Deve fazer o maior sucesso. Com essas postagens lacradoras de rede social. Assim como o próprio Moro, né? Que virou muito sensacionalista nas redes sociais, né? Mas pro povo, a imagem não é das melhores. Não é. É a de traidor, inclusive. Porque são dois ex-ministros que saíram cuspindo. E semanas depois da saída do governo, já estavam tratando o governo como um arco-inimigo. E o presidente como um inimigo da pátria. Os caras estavam no governo. Não houve nada tão comprometedor assim pra justificar uma guinada de 180 graus. Aí dizem que a mudança é minha e de outros que reconhecem essa postura extremamente oportunista. Não, não dá, gente. Não dá. É feio. O que estamos vendo é feio. E eu queria fechar só dizendo isso, né? A pesquisa que saiu é uma fotografia. Muita água vai rolar nessa história. Depende de muitas variáveis ainda desconhecidas. Imprevisíveis até. Mas na foto de hoje, é óbvio que é surpreendente a resiliência do presidente Bolsonaro. E ou a gente tenta entender esse fenômeno, ou a gente faz biquinho, bate o pé e mantém a torcida do contra. Sem compreender por que que esses que torcem contra só afundam cada vez mais e mais. Porque o povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro quer que o país continue avançando. E tem aí uma pauta de reformas. Tem aí um governo que tem um baita ministério. Tem aí um presidente que não tem escândalo de corrupção até aqui. E que naquela reunião, que foi tornada pública graças ao Moro, estava defendendo ali as suas bandeiras de campanha. E a liberdade do povo. Contra, inclusive, um judiciário cada vez mais intrusivo, mais abusivo do seu poder. Perseguindo, inclusive, bolsonaristas. Jornalistas. O povo percebe isso. E o povo não vai aprovar isso. Não vai aplaudir isso. E não vai compactuar com isso. Então, quem acha que está indo bem nesse discurso demagogo, oportunista, boa sorte. Mas o termômetro está mostrando que lá fora da bolha, a turma não está gostando. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. E até a semana que vem.